Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Será que Padre poderia ser conivente a político que apoia o aborto? De fato, não. E uma polêmica recente de um padre ligado à Canção Nova de que, digamos que passou um pouco a mão do Biden dizendo em seu poste que ele era um político católico, de missa diária e etc. Nesta mesma Canção Nova, que um padre chamado José Augusto foi estranhamente silenciado após uma homilia que criticava gênero, aborto e etc. Mais um tempinho atrás. Como será que está a formação da Canção Nova de leigos a religiosos? Que coisa estranha! E o padre, ao ser exortado caridosamente com a fiel, ele disse o seguinte, a hipocrisia, Jesus falou dela dezenas de vezes e nenhuma do aborto. Como Jesus nunca falou do aborto? Jesus pediu para que as pessoas não matassem. Aborto é matar. Óbvio que Jesus falou também sobre o aborto. Isso aí é uma coisa absurda. Um padre dar um exemplo deste. E, dando este péssimo exemplo, é que os leigos vão imitar. Por exemplo, essas missas de palmas, de gritos e histerias. Se um padre aprova isso, logo, os leigos também vão imitar. E quem diria, num âmbito moral e também doutrinal, que é o aborto. O Papa Francisco, não somente ele, mas tantos papas, falaram contra esta cultura de morte. Será que este padre está unido a Santa Sé também? Quais serão os pensamentos dele? O aborto é questão de excomunhão. A pessoa que o pratica está excomungada. Então, não é um assunto qualquer que se trata com uma ignorância, com patadas em leigos e etc. Que tempos que vivemos, tempos difíceis e de confusão. E que dizer que a grama é verde, causa, digamos que, repúdio às pessoas. Principalmente algumas que têm um pensamento tão moderno. E há quem diga que esses meios aí, são contra a teologia da libertação. Um youtuber disse que uma tal entidade carismática, era contra-fervorosamente a teologia da libertação. Mas quantas vezes você mesmo, você que está escutando este vídeo, nunca escutou alguém dizer, não julgueis, minimizar pecados e etc. Até mesmo, a liturgia absurda, o pessoal passar pano, dizer que não, não é culpa nossa, isso pode mesmo e tudo mais. Há uma bagunça tremenda. Há um erro gigante. Não são, aliás, vários sendo partilhados por esses meios modernistas. E quem fala é taxado como rádio thread. Sinceramente, prefiro ser taxado como rádio thread, do que abaixar a cabeça para o erro. Erro esse que leva muitas pessoas ao pecado e etc. Na liturgia, na sã doutrina, as questões como o aborto, não são questões que devemos relativizar. Devemos ir contra abusos litúrgicos, também contra o aborto. Chega de passar pano, e somente achar que tudo está normal, e que devemos ficar tranquilos quanto a essas questões. Um padre, até mesmo um leigo, também normal, é um evangelho vivo, e deve partilhar a verdade, não relativizar as coisas como está sendo feito, não somente por X movimento e Y movimento. Quantas almas são perdidas por tamanhos más exemplos que são compartilhados, pela enganação, pela mentira, que é compartilhada da sã doutrina, do que a igreja prega. Temos que nos policiar nisso, e eu digo isso com maior sinceridade e carinho para com este padre, pois nós precisamos evangelizar. O tempo é curto demais para se perder nos erros. Que ele repense e tenha a humildade de dizer que errou. Aliás, a humildade é algo divino, é algo nobre, e que todos devemos ter. Deus abençoe a todos, se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos, e o e-mail aqui está à disposição, caso o próprio padre, ou algumas entidades queiram entrar em contato, informar sobre o caso, e ter um, digamos que um espaço de resposta. Maria sempre. Música 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 Legenda Adriana Zanotto